Todo Menino do Pelô Todo Menino do Pelô Eu quero ver o menino subindo a ladeira Sem violência, toda malemolência fazendo bumbá, bumbá Eu quero ver o menino subindo a ladeira Sem violência, toda malemolência fazendo bumbá, bumbá Todo Menino do Pelô sabe tocar tambor Todo Menino do Pelô sabe tocar tambor Todo Menino do Pelô sabe tocar tambor Sabe tocar, sabe tocar, sabe tocar tambor Eu quero ver o menino subindo a ladeira Sem violência, toda malemolência fazendo bumbá, bumbá Fazendo bumbá, bumbá Eu quero ver o menino subindo a ladeira Sem violência, toda malemolência fazendo bumbá, bumbá Fazendo bumbá, bumbá Fazendo bumbá Sabe tocar, sabe tocar, sabe tocar tambor Todo menino do pelo, sabe tocar tambor Todo menino do pelo, sabe tocar tambor Sabe tocar, sabe tocar, sabe tocar tambor Sabe tocar, sabe tocar, sabe tocar tambor Eu quero ver, eu quero ver Todo menino do pelo, sabe tocar tambor Sem violência, com toda malemolência Fazendo bumbá, bumbá Fazendo bumbá, bumbá Quero ver, eu quero ver O bebido subindo a labirar Sem violência, com toda malemolência Fazendo bumbá, bumbá Fazendo bumbá, bumbá Fazendo bumbá